Pergunta da ouvinte Juliana. Ela pergunta ao pastor se ele conhece o livro Porcos na Sala. E se conhece, pede para que fale um pouco a respeito deste livro, pastor. Quero dar uma resposta à nossa consulente, que eu conheço em parte este livro. E ao expor a nossa posição em face do que consta no livro Porcos na Sala, Crentes Possesso, Isso é Possível, é um título muito sofisticado e chamativo. Um cristão genuinamente convertido pode ficar possesso por demônios? Isso é uma dúvida que ainda permeia as mentes de muitos e cria divergências entre lideranças e diversas entidades religiosas. Pastor, certamente existem opiniões divergentes desta que o senhor está dando. Pode citar alguns nomes, por favor? É verdade que existem certos líderes religiosos que têm experiências pessoais e às vezes querem trazer para dentro da Bíblia ou para a entidade a qual ele pertence, um estudo que se coloque todos dentro da mesma opinião dele. A propósito, nós citamos então Daniel Mastral, Rebeca Brown, Anel Zetioch, entre outros. Algumas delas citadas no artigo, Cristãos Podem Ser Possuídos Por Demônios? É possível, sim. Isso é opinião dessas pessoas que estão ligadas a esses movimentos ocultistas dentro das entidades religiosas. Segundo o casal Frank, Dei, Eida, Mai, Ramon, autores do famoso livro que já mencionamos o nome, o título, Ele afirma nas páginas 175 e 176 de sua conhecida obra, cristãos podem realmente entrar em estado de possessão demoníaca e lembra que para que tal posicionamento seja compreendido, seja feita antes a diferenciação entre os termos de alma e espírito. Nossa opinião a respeito desse problema, a palavra alma e espírito não tem diferença de significado. É a entidade inteligente que habita no corpo durante o tempo da sua vida e que se retira quando ele morre. Então dizer alma e dizer espírito são colocados na Bíblia como sinônimos. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Deus distingue-se a palavra, mas não o significado da palavra. De modo que não concordo nesse particular que os crentes podem realmente entrar em estado de possessão demoníaca, porque maior o que está conosco do que os que estão com ele. Pastor, a conversão, a sujeição a Jesus Cristo não afugentaria automaticamente todos os demônios? De acordo com a nossa forma de crer teologicamente, bíblicamente, duas entidades, isto é, o Espírito Santo e o Espírito Maligno, não podem residir no mesmo corpo. São entidades diferentes. Não conseguimos imaginar, por exemplo, Paulo, o grande Paulo, escritor maior do Novo Testamento, Pedro, que teve experiências transcendentais ao lado do Senhor Jesus Cristo, hoje até cognominado como o que abre a porta do céu para determinadas pessoas, embora isso não tenha apoio bíblico. Elias, o homem que orava, fechava o céu, orava, Deus abriu o céu, Moisés, foi o grande líder israelita que tirou o povo da terra do Egito com mão poderosa. Esses homens, eventualmente, poderiam ficar sucessos? Somos renascidos em Cristo e o nosso corpo, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo levanta uma pergunta, Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmo? Ora, se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, concomitantemente, isto é, ao mesmo tempo, duas entidades diferentes vão viver ao mesmo tempo dentro do nosso corpo? Efetivamente, discordo dessa colocação ao nosso corpo, quando estamos realmente dentro da vontade de Deus, é abrigo do Espírito Santo. O Espírito Santo dirige a vida desse cristão. Quando o Espírito Santo se retira por desobediência do próprio crente, então, vai se alojar uma outra entidade demoníaca. Um crente verdadeiro, genuíno, que serve a Cristo de toda a sua convicção, ele não pode, ao mesmo tempo, ter essa posição de ter um espírito maligno também residindo no mesmo corpo. Essa é a nossa posição nesse particular. E a Bíblia nos diz que o Espírito das potestades do ar age nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2 e versículo 2. E não nos verdadeiros crentes, os filhos de Deus. Além disso, o Pai Celestial nos libertou do império das trevas, o que inclui a possessão demoníaca, e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. E eu fico imaginando como um verdadeiro cristão, já liberto do império das trevas, poderia ficar possuído por demônios, os quais são agentes desse mesmo império. Que tipo de libertação seria essa? Pastor, o senhor pode apresentar mais algum argumento favorável a esta impossibilidade da habitação no ser humano entre trevas e luz? Sim, some-se a isto ainda o fato de que Paulo faz duas perguntas importantes que, embora situadas dentro dos seus contextos, não devem ser ignoradas quanto à validade da sua aplicabilidade de forma mais ampla. Primeiro, ele pergunta, e que comunhão tenha luz com as trevas? Segundo a Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais debaixo de um jugo desigual. Isso aconselhando jovens ou pessoas comuns, querendo se casar, sendo de uma posição bíblica, outra contra, Paulo diz que comunhão não pode. Quando chega a luz, as trevas saem. Quando chega a trevas, não dá para conviver com luz. E em seguida, Paulo questiona, e que concorda entre Cristo e Belial? Segundo a Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Quem é Belial? Belial é um título dado ao diabo. Então, pode haver concordância entre Cristo e Belial? Luz e trevas? Certamente que não. É uma impossibilidade. Então, aqui a palavra concordância vem do grego e onfonês, da mesma raiz da palavra sinfonia em português, que significa basicamente harmonia, acordo. Paulo está dizendo que aqui não há possibilidade de haver a mínima convivência entre Cristo e Satanás, o que inclui os demônios. Sem dúvida. Ressaltou. Então, a propósito, Jesus disse em João 14, 23. Não esqueça desses versículos. E eu e o Pai viremos para ele, para aquele que ama Jesus e guarda a sua palavra, e faremos nele morada. Ou seja, o Pai e o Filho, Jesus, habitam permanentemente no crente genuíno, que é aquele que ama Jesus e guarda a sua palavra. Ele não tem vez. Embora Jesus dissesse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A próxima pergunta é N.Q.I. Homem. E vai falar também sobre o julgo desigual que o pastor citou há pouco. Diz aqui o nosso consulente que não quer se identificar. Uma moça que se converteu e ficou cinco anos na igreja, mas depois se afastou. Há dois anos se afastou. Ela conheceu um rapaz que não é crente e quer casar com ele. Pergunta o nosso consulente. O mesmo pastor conversando com ela a respeito dessa situação, assim mesmo ela teima em querer casar com esse rapaz e o consulente pergunta ao pastor não se trataria de um julgo desigual? Sem dúvida. É um julgo desigual. Claramente proibido pela Bíblia em 2 Coríntios 6, 14 a 18. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, que concorda entre Cristo e Belial, que parte tem o fiel com o infiel, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo e eu vos receberei. E eu serei para vós, pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então eu digo à nossa consulente que está aí interessada nesse casamento, você está dando um passo adiante e você pode ser prejudicado muito nesse particular, não só, como também o próprio esposo que não terão convivência normal, em paz e aí casamento desfeito. E isso é muito mal. A próxima pergunta, também NQI, o nosso consulente, pergunta ao pastor o que significa a expressão exemplo de fé? Exemplo de fé indica o seguinte, há muitos crentes cuja fé é como a dos incrédulos, depositada em falsos deuses ou esperanças mundanas. Eu já ouvi pessoas crentes referindo-se a Maria, a Virgem Maria, como chamam o católico, dizendo que ela não é católica, mas ela tem uma esperança nas ordens, na autoridade de Virgem Maria. Quer dizer, então ela está duplamente vivendo, porque como cristã, sua fé deve estar depositada inteiramente na pessoa de Cristo. Ele próprio convidou, vinde a mim todos, cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Uma pessoa que tem convicção bíblica, ela não reparte a sua confiança, a sua fé com outra entidade. Há uma divisão aí que precisa ser separada. e há crentes então assim que vivem numa vida dupla no sentido da fé. Crêem nas coisas da Bíblia, mas crêem em coisas que estão lá de fora também. E há, por exemplo, os que consideram exemplo de fé. Veja só, irmão, isso aqui é um tipo de superstição, visualizar um carro ou uma casa que desejam comprar sem ter como pagar. confiando entre aspas que Deus vai suprir aquela dívida. Eu já tive conhecimento de pessoas que me tiram cheque sem fundo para comprar carro e quando chegou a época de pagar o comprador disse eu fiz isso por fé. E agora? Onde está o dinheiro? Deus não autoriza ninguém fazer essa infantilidade comprar sem recursos por fé esperando que no dia de que vence o duplicato ou a conta tem que pagar. Ele não tem nada em casa e diz que tem fé. Isso não é fé. Isso aí é abuso. Então, aquela dívida fica pressionado ou se não ele chega à igreja começa a pedir para o irmão ou me ajuda no suprimento dos recursos necessários para quitar a minha dívida e o irmão vai ficar oprimido nos seus gastos porque tem que sustentar a família e tem que agora atender o irmão que não teve prudência e não comprar nada sem aposta do dinheiro em suas mãos para não vier a ficar devendo o nome de Jesus ser envergonhado ou criticado a comunidade toda por causa de uma pessoa que não teve um pouco de raciocínio baseado na Bíblia. Então, não faça isso. Próxima pergunta da consulente Maria. Ela disse aqui que estava orando pediu a Deus uma revelação e Deus mostrou a ela o texto de 1 Timóteo capítulo 6 verso 1 e ela então pede para o pastor falar a respeito deste versículo explicar para ela este versículo 1 Timóteo capítulo 6 verso 1 nós temos neste texto bíblico de 1 Timóteo capítulo 6 versículo 1 e eu vou dar uma continuidade para encerrar ou ser entendido bem o assunto que há tempos surgiu aqui no Brasil uma chamada teologia não sei onde foram descobrir isso que todo crente é filho do rei filho do rei de Jesus logo ele tem privilégios acima dos demais seres humanos mesmo que ele seja de condição pobre vamos assim definir ele tem condições superiores porque o pai dele é rico isso Deus e aí quando ele vai entrar num serviço ele vai com aquela empáfia eu sou filho do rei quero escolher o serviço que quero fazer ora ele está subordinado a direção da própria firma onde vai trabalhar porque precisa como ele chega com aquela empáfia de dizer eu sou filho do rei e eu quero escolher um trabalho digno da minha posição e o patrão fica até assustado quem é esse cidadão cidadão você vai ter um trabalho de acordo com a sua capacidade se não tiver capacidade para trabalhar dentro de um serviço de maior envoltura de maior remuneração se é para varrer varrer o prédio varrer a frente da loja o que fizer é dentro do seu padrão de possibilidades então o que diz aqui o apóstolo Paulo todos os servos que estão debaixo do jugo estivem a seus senhores por digno de toda honra para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados você quer glorificar o nome de Jesus seja um um trabalhador que faça por merecer desculpe a minha colocação mas vou dar um testemunho quando eu entrava num trabalho eu às vezes pedia para os meus colegas olha quando você sair por qualquer motivo assim de doença ou você tem uma folga me chama que eu quero ficar no seu lugar para aprender o seu trabalho porque assim quando você vai passar um período de férias eu ocupo aquele cargo é melhor remunerado e eu estou ganhando mais então me esforçava para não ficar limitado ao meu dever apenas mas ajudar os demais colegas fazendo trabalhos deles para crescer subir na firma e felizmente eu conseguia então o que o texto aqui declara que cada um de nós deve esforçar eu ganhava 500 reais no emprego não posso viver com 500 reais isso há 50 anos atrás bom pedi um emprego pedi um aumento me deram 100 reais e agora eu vou passar mais outro tempo com 100 reais como é casado com filhos como é que vai ser aí como eu tinha habilidade de fazer pesquisas escrevi para um jornal pedi um aumento só que eu pedi o dobro não me deram o dobro me deram mais 300 reais além do que eu pedi de modo quer dizer de modo que em pouco tempo eu tinha subido na escala no conceito da firma a que me submeti então para com esse negócio de dizer que é filho do rei que tem que ser isso tem que ser aquilo seu modo de ser tem que ser obediência superiores e eis que tem senhores crentes isso mais ainda não os desprezem por serem irmãos antes os sirvam melhor porque eles que participam do benefício são crentes e amados isto ensina e exorta ora se você tem trabalha num serviço cujo dono da casa ou a patroa dona da casa é crente você vai chegar atrasado no horário da parte da manhã vai sair mais cedo vai fazer vai ficar sentado aí durante o tempo quando tem serviço para fazer porque sabe que o irmão e a irmã que são os chefes da família não vão agir com você com dureza isso está errado quando nós somos crentes em Cristo temos uma consciência mais leve para atender a nossa responsabilidade é a Bíblia que impõe isso para nós maiormente quando nós lemos um texto como esse mais obediência aos patrões nossos a próxima pergunta é do consulente Orlando e o tema é dízimo pastor dízimo ele diz aqui que ouviu de uma pessoa falar em uma reunião que é obrigatório dar o dízimo e se não der a pessoa não é salva é tirado da salvação o que dizer pastor isso não é doutrina bíblica a doutrina bíblica mesmo dízimo parte de uma voluntariedade como por exemplo no livro de segundo crônicas nós encontramos no capítulo 29 quando Davi pediu ao povo ajuda para a construção do templo não ele iria construir seu filho Salomão e o povo trouxe tudo que tinha possível para ser usado naquela construção chegando a um ponto que Davi disse não tragam mais porque o que nós já temos aqui é suficiente para essa construção e agradecendo a Deus pela liberalidade do povo ele fez uma declaração que tem me empolgado no capítulo 29 versículo 14 nós te damos do que tu nos deste crente que precisa tirar com força dinheiro dele não se você reconhece que você tem saúde que você tem inteligência que você tem casa que você tem trabalho e você reconhece como diz o Salmo 19 do Senhor e a terra e a sua plenitude é o Salmo 24 ora tudo que eu tenho é de Deus eu tenho que dar uma parte da minha daquilo que eu ganho como gratidão por Deus me dar saúde por Deus me dar emprego por Deus me dar o que eu preciso fico muito contente ainda de uma sobra que vai me dar custeio para eu para mim para minha família então você a pessoa não fica amedrontado pastor que fala que quem não dá dízimo vai para o céu está roubando a Jesus não tem isso na Bíblia Sagrada toda a nossa contribuição é voluntária agora devemos ter consciência eu tenho porque Deus me dou logo eu vou ser grato a Deus e aí contribui às vezes voluntariamente mais do que devia dar para o céu para o céu